A cidade do tema implica nisso. É que eles estão falando de frações do capital, que sem densidade tecnológica, e coloca o Brasil na condição de mero exportador de produtos agrícolas e minerais, de baixa densidade tecnológica, e que fez a Globo dar o bordão fundamental desse período. O agro é tech, o agro é pop, o agro é tudo. O agro é a riqueza do Brasil. Isso é pré-Adam Smith. Adam Smith, na riqueza das nações, em 1776, mostra que a riqueza da Inglaterra não está na renda da terra. A riqueza da Inglaterra está na manufatura. Como é que nós vamos agora? O último programa que eu vi desse da Globo era sobre as benesses da cebola. Chupa essa manga, velho. Então, desde 1994, cresceu esse superindividamento estatal, se aprofundou no regime da sobreexploração da força de trabalho e criou dois mecanismos fundamentais que saíram da instituição pública. Primeiro, passou a ser fundamental no desenvolvimento capitalista a renda da terra. Tomo 3 de Marx, do capital. Passou a ser fundamental a renda da terra. O que significa isso? O aluguel, a acumulação imobiliária, a especulação imobiliária, e, sobretudo, o latifúndio. O latifúndio passou a ser uma classe decisiva no desenvolvimento capitalista brasileiro, que garante, em última instância, uma posição do país numa divisão internacional do trabalho ultra-tegressiva. O Brasil não se caracteriza por ser um país que exporta produtos industriais de alta e média densidade tecnológica. Ao contrário, o Brasil sofreu, desde 1994, uma regressão industrial científico-tecnológica gigantesca que sustenta o seu desenvolvimento capitalista na base de exportação de produtos agrícolas e minerais de baixíssima densidade tecnológica. O corolário disso, vou repetir sempre, é a Globo, o principal instrumento de dominação da classe dominante, que diz que o agro é tech, o agro é pobre, o agro é tudo. Tem que entender essa porra. Por quê? Tem que entender isso porque é a apologia do latifúndio, no termo mais moderno. Qual é a consequência necessária? É que desapareceu a burguesia industrial, aquela mesmo que deu razão à existência do Lula durante a expansão do milagre brasileiro de 68 a 73, com taxas de crescimento de quase chinesas, de 13 a 14% do produto ao ano, e que criou uma classe operária, um cinturão industrial e o tesão que o Lula tem por atender as multinacionais. Da onde ele veio? É o útero dele. Tem que entender isso como classe. Então ele tem tesão por multis. Essas multinacionais. Desde a ascensão de 89, de Reagan nos Estados Unidos, e Margaret Thatcher na Inglaterra, começou o funcionamento da lei do valor sem a regulação estatal, as cadeias do valor se organizaram em escala mundial, e países da periferia capitalista semi-industrializados, ou industrializados como vocês queiram, foram perdendo importância, porque vocês podem encontrar em tudo no supermercado, made in China. Não é made de São Bernardo do Campo. Percebe como é que é? A burguesia industrial, que era responsável por 24, 25, 26% do PIB em 1994, ela é menos do que 8 na atualidade. A participação da indústria no desenvolvimento capitalista brasileiro, meu caro Gilberto, vai desaparecer. E por isso que os nossos alunos querem trabalhar no mercado financeiro. Ou pouco, digamos, por propensão de classe, ou outra porque está difícil encontrar uma burguesia industrial com um lupa. Desapareceram! Essa alteração deu uma dinâmica distinta para as classes sociais, para o Estado e para a economia. É isso que precisa perceber. Tem uma alteração fundamental que não dá, nesse contexto, para garantir aquele pacto de 94 que tinha que ser desmontado. Em cima do quê? Da presença do lantismo. No lantismo, participa o sujeito que é um comerciante. O comerciante que participa do lantismo. O Zé Alvaro vai explicar amanhã, por exemplo, se vai numa magazine de Luísa, por exemplo, essa empresária que era defensora da Dilma Total, vai ser como uma burguesa progressista, etc e tal, vai lá numa magazine de Luísa. Cada vez que ela vende alguma coisa, o consumidor paga duas vezes o produto. Porque o crédito daquele comerciante é tão exorbitante quanto o cartão de crédito que é 480, 486. Gigantesco! E o setor industrial, a mesma coisa. E o latifúndio, a mesma coisa. Todo mundo mamando o lantismo. E todo mundo mamando, sobretudo, nas generosas. O transito está superado. Então tem uma rapinagem dos empresários da canalha brasileira, o empresariado, em cima do Estado. O latifundiário não paga imposto. Exportador de minério, sabe como é que fez a Dilma? Aumentou, dobrou o imposto. Fica em pago, hein? Esse país chega de imposto de 2% para 4%. Sacou? De 2% para 4%. Novo marco regulatório da mineração é de 2% para 4%. Não paga imposto. Exportador não paga imposto no Brasil. Desde a lei Candido, desde o outro economistazinho, deputado pelo PSDB, que foi no Congresso, e aprovou isso. Eu diria o seguinte, eu não concordo em absoluto com o termo de desindustrialização, uma ideologia completa. Porque se a industrialização já era uma ideologia, a desindustrialização do quadro atual é ainda maior. Porque ela sugere que existe uma burguesia industrial que está perdendo posições. A pergunta seria, por que uma burguesia industrial, por que uma classe aceita o suicídio sem luta? Porque eu não vejo uma classe burguesa que vai aceitar uma morte, etc. E essa ideia de desindustrialização no Brasil é, de alguma forma, o caminho pelo qual as frações de capital perdedoras, aqueles capitalistas que não são competitivos, buscam compensações no Estado, via BNDES, via Caixa Econômica, via Crédito, via Banco do Brasil. E então é, o Fundo Monetário diria, vamos acabar com os, os maus competidores. Abre as fronteiras e plena lei do valor ele concentra e monopoliza, etc. Em nome de não ocorrer a desindustrialização, nós tornamos a burguesia ainda mais parasitária, porque ela assalta o Estado com isenção de impostos, com subsídios, com crédito, etc., etc., etc. Agora, a burguesia industrial e as demais frações se suicidaram? Não. É isso que nós vamos ver lá na última parte, que eu quero adiantar aqui, eu acho que tu pegou bem isso, é o seguinte, essa burguesia que era industrial, ela se transmutou num novo tipo de burguesia que eu podia avançar aqui, ela é uma burguesia compradora, ela começou, fundamentalmente, comprando lá fora para vender aqui dentro. Ela tem uma dimensão financeira, tem uma dimensão comercial, não é? Ela está mudando a sua feição lentamente e aquela burguesia de orgulho industrial que nos anos 80 figura mais expressiva não era o Zé Delencar, mas era o Antônio Hermílio de Moraes, lembram? Com aqueles, o doutor Antinco, aquele externo batido, ele ia lá naquele hospital português, como é que chama? A Beneficência Portuguesa, ele escrevia uma peça de teatro, ele era um capitalista assim que não ostentava, ao contrário, sisudo, com aquele mesmo terno cinza, sempre parecia que sempre tinha um, só um, só aquele. Aquele capitalista foi dando lugar para o capitalista playboy, o Eike Batista. O capitalista, a figura pública do capitalista desapareceu. e desapareceu porque foi deixando as suas raízes industriais objetivamente. E é agora um cara que ostenta porque em grande parte vive de uma valorização fictícia que encontra no Estado e no sistema de dívida um mecanismo extraordinário de usufruir da riqueza pública sem sujar as mãos. É um capitalista que suja pouco as mãos. mas esse é um tema que é o seguinte, a burguesia subsiste, mas ela, e aí vem o ponto final, ela é incapaz, se algum dia teve alguém ilusão com isso, ela é incapaz de liderar um projeto de nação. Ela não pode tirar, não é as frações burguesas que vão tirar o Brasil do buraco. Isso significa o seguinte, quem vai tirar é o povo, é a massa, é os que estão condenados, é aqueles que não podem sair do país, que, o máximo que viaja aqui para a Argentina e alguns que vão por aí, uns para Miami, outros para não sei o que, não estou acusando ninguém, não estou acusando ninguém. E tem gente boa que também vai para Miami e se recupera, também não é uma condenação. A pessoa vai para Miami e nós podemos melhorá-la. Então, eu quero dizer o seguinte, concluo com isso, nós vamos ter que ter, quer dizer, vai ser a classe trabalhadora e o povo que vai ter que existir, vai tirar um projeto, um projeto nacional, popular, revolucionário e eu espero que seja socialista. ...presentado pelo dólar, mas também coisas estruturais muito mais violentas que essa internacionalização do sistema produtivo com o respectivo paramento de royalties para as transnacionais. Fala que esse desenvolvimento capitalista que supunha, isso é muito importante, que estão aí nos mamazinhos de macroeconomia ainda e de muito autor considerado vital para a margem do capitalismo no Brasil, supunha a entrada do capital externo como um capital complementar. E o que nós fomos observando ao longo do tempo é que esse caráter complementar do capital estrangeiro foi se tornando um capital dominante. Em alguns setores, absolutamente dominante. e em outros setores como agora, sobretudo depois do plano real, terrivelmente dominantes. Quer dizer, de tal forma que nós chamamos de indústria brasileira, teríamos que fazer uma separação do joio e do trigo para verificar o que é efetivamente nacional. Eu digo que o cúmulo dessa situação é ter como presidente da Fiesp o senhor Paulo Schaaf. Quer dizer, um senhor sem indústria. um rapaz que apoiou o plano real na modalidade e perdeu a indústria deste que até hoje alcança a minha informação era da obra originária. Então, o presidente da Federação das Indústrias é um homem sem indústria. Isso mostra, eu estou falando da Fiesp, da Federação do Estado de São Paulo. Não estou falando da Federação das Indústrias do Estado do Maranhão, de Loranha ou de Santa Catarina. Estou falando do coração burguês do Brasil, o presidente da Federação das Indústrias é um sujeito sem indústria. De tal forma, isso mostra a dramaticidade do desenvolvimento capitalista brasileiro, o grau de transnacionalização que ele comportou e algumas características que são bem complicadas para pensar que o Brasil possa dar certo, como o otimismo do diretor educal supõe que possa dar. E dos estudantes da economia também. Por quê? Porque esse desenvolvimento capitalista aqui, na periferia, ao contrário dos países que atrás, supôs, no nosso caso latino-americano, o reforço do latifúndio. Um gigantesco reforço do latifúndio e uma acumulação de tipo capitalista que tem uma tendência a uma economia exportadora permanente. E em função de um conjunto de questões anteriores entre a quadra do regime de terra no Brasil, uma situação substancialmente diferente daquela dos Estados Unidos. Salários ultra baixos, de tal maneira que o que caracteriza o desenvolvimento capitalista brasileiro é uma supra-exploração da força de trabalho. E isso implica em algo fundamental, que é o mercado interno reduzido, estruturalmente reduzido. Estruturalmente reduzido. Quer dizer, a capacidade desse mercado interno apoiar uma acumulação muito maior do que aquela que nós temos em outra modalidade, ela encontra um obstáculo estrutural. Latifúndio na fronteira, portanto, uma economia exportadora cada vez maior, superados com mensais, como Wilson Cano mostrou claramente de natureza agroindustrial e se derpes nos setores de média e de alta densidade tecnológica, como mostram um insuspeito de subversão e ética. Mostra os dados de forma muito clara como esse desenvolvimento capitalista está ocorrendo dessa forma. Da maneira que essa industrialização, ao contrário daquela inglesa que é endógena, que faz um conjunto de transformações internas e depois coloca o comércio exterior, o desenvolvimento capitalista na periferia já coloca o comércio exterior de cara como um elemento central do processo da acumulação e coloca, então, uma economia voltada para fora uma vocação exportadora de imediato. E isso atrofia em grande medida o mercado interno e limita os salários para cima, como nós sabemos pelo regime interno, pela modalidade de superexploração e etc. E vocês podem observar o contraste, o contraste entre o que foi um círculo virtuoso dentro dos Estados Unidos, por exemplo, do banquista capitalista e um círculo vicioso nas economias periféricas latino-americanas. Existem outras possibilidades, mas durante um tempo se a América Latina não fez um desenvolvimento, processo de industrialização até o fundo e até o fim, mas vejo que é possível e a Coreia é um exemplo muitas vezes invocado como um exemplo positivo. E quando a gente analisa a situação na Coreia, observa como o caso coreano era completamente diferente dos países latino-americanos, pelo menos em três ou quatro questões centrais. A primeira dela é que naturalmente não tinha o latifúndio como um instrumento decisivo, a segunda é que o sistema bancário e o controle estatal sobre o sistema produtivo e o sistema bancário era bastante amplo, o terceiro era uma modalidade como a nossa, também o controle da força de trabalho e do regime de sub-exploração com uma diferença essencial. Na letra da Constituição coreana estava colocada durante muito tempo, pelo menos até 1982, 85, quando ocorreram reformas constitucionais, que a fuga de capital representava pena de morte. então o Coreia não tinha o elemento da fuga de capitais que é um elemento central do desenvolvimento capitalista periférico, uma exportação, uma transferência de valor da periferia para o centro que não tem no caso coreano. E claro, o outro exemplo se coloca agora como o bicho papão do mundo, que vai entrar por aqui alguns chineses e vão comprar tudo que nós temos em cinco minutos e internacionaliza tudo e é verdade, o caso chinês não pode ser colocado também como um paralelo para os latino-americanos. Porque a China, essa China que está aí disputando a área científica e tecnológica como quem assinala os preços para a economia mundial, essa China só existe porque existiu a evolução de 1949. Então o pessoal que está encantado com a China e os economistas que estão encantados com a China tem que colocar um pouquinho de história que só é possível porque tem um Estado não é só a grandeza geográfica da China não é só a rigidez estatal da China é o fato de que teve uma revolução chinesa dirigida por um sujeito chamado Mao Tse Tung que eliminou um elemento nocivo que tinha na China que era chamada burguesia chinesa uma burguesia que isso a mim e outros chamaram uma burguesia compradora e de tal forma que agora a partir do Estado se está organizando grupos industriais e milionários gigantescos grupos privados dentro da China controlados pela burocracia do Partido Comunista controlados por esse gigantesco Estado que está dando mais uma demonstração histórica que esse desenvolvimento desse tipo só é possível com o gigantismo estatal tal como tinha nos Estados Unidos tal como tinha na Europa tal como tem na China e aí a gente dizia assim a gente denunciava o imperialismo que foi uma descoberta de um trabalhista inglês chamado John Robson que o Lênin pegou dele esse tema e o Lênin então tratou John Robson nos estudos sobre o imperialismo tratou ele era um trabalhista inglês ele disse olha está aqui está o imperialismo e a fração financeira está mandando bala então o que aconteceu aconteceu algo fundamental eles diziam assim isso aí é isso aí é a teoria conspirativa do imperialismo e agora isso subitamente voltou tem uma teoria da conspiração que está afim de liquidar com o que resta da burguesia brasileira com homens burgueses do tamanho de Joesley Joesley e o irmão dele como é? o Wesley que é mais dupla sertanejo do que burguesia então eu quero te dizer o que eu pego da tua observação atenta aguda é o seguinte isso é um retrocesso em relação a concepção da burguesia industrial brasileira típica do período Geisel do segundo PNB que o Geisel tentou dar um avanço burguês dentro do contexto da ditadura baseado na superexploração da força de trabalho no endividamento externo e na criação do setor de máquinas e equipamentos é isso que caducou então agora a questão da desindustrialização é o seguinte capitalismo gente o Marx diz lá num texto a introdução crítica à economia política ele diz o seguinte o capitalismo aparece como uma montanha de mercadorias e o capitalismo é produção de mercadorias tem a valorização fictícia etc mas é produção de mercadorias olha aí e carros e tudo e produtos é mercadoria para criar mercadorias produzir mercadorias a lei máxima é produzir mais mercadorias com menos valor com menos força de trabalho essa é a regra básica então nós sabemos onde isso é possível é precisamente na indústria na indústria onde mais isso acontece não é na agricultura é na indústria onde se pode com uma quantidade de trabalho pequena produzir pela densidade tecnológica a composição orgânica dos capitais etc produzir uma quantidade imensa de mercadorias com valor individual muito pequenininho então o mundo ainda é um mundo das mercadorias e a divisão social do trabalho que cria mais mercadorias em menos tempo para dar uma definição básica é o ponto fundamental da riqueza nem foi Marx que criou isso foi um sujeito chamado Adam Smith que tampouco era um liberal era um filósofo moral da Inglaterra que criou isso aqui está a origem da riqueza ele viu sabe o que ele viu uma fábrica de alfinetes tinha 29 trabalhadores essa fábrica e ele viu que eles numa divisão social do trabalho eles produziam mais mercadorias fazendo essa divisão social do trabalho e essa fábrica por sua vez já era uma divisão social do trabalho em relação aos demais isso foi se aprofundando de tal forma que a fábrica moderna cria uma montanha de mercadorias e ali a produtividade do trabalho se eleva e se eleva cada vez mais com máquinas que produzem máquinas isso é a produção da riqueza é ali que produz mercadorias a cântaros de uma maneira gigantesca o que que isso faz com mais tempo quer dizer com mais mercadorias e menos tempo nós reproduzimos a vida de maneira mais barata mais mercadorias com valor individual menor teria que explicar várias coisas no último seminário vou voltar com algo disso então o núcleo da produção de riqueza é a produção de mercadorias é ali que porque todo mundo aqui precisa consumir mercadorias para tocar a vida então esse é o núcleo central decisivo é claro o trabalho também gera riqueza lá na terra gera alimentos minérios e tira não com a intensidade que se produz na indústria por isso que a gente diz a indústria a produção industrial manufatureira é o centro da produção de riqueza inclusive é ela que ordena por exemplo que tem adubos melhores controle biológico é tudo a agricultura já é um ramo da indústria não dá para pensar a agricultura como agricultura a agricultura não funciona sem a indústria tratores ceifadeiras coletadeiras aquelas máquinas gigantes assim vinte uma atrás da outra lá no Mato Grosso cortando tudo não tem mais caminhões que transportam toda a produção agrícola é filha da indústria se melhora na indústria melhora a produtividade lá também então nesse mundo de mercadorias é isso qual é a questão e aí nós concluímos a questão é essa nos países como o nosso país da periferia capitalista latino-americana o fenômeno mais importante nos últimos vinte anos veja quando a burguesia diz ordenamos a economia com o plano real começamos a ver esse brutal diminuição da presença da indústria no produto e ao mesmo tempo mostramos aquela brutal elevação dos milhões de hectares plantadas e da produção de grãos que é assim de maneira gigantesca quer dizer o Brasil que era o país latino-americano de desenvolvimento capitalista relativo mais avançado vive hoje basicamente da renda da terra por isso que eu disse aqui queria explicar com um pouquinho de detalhe isso que não era um capricho o fato de a cultura urbana está ordenada pelo tipo de música que eu chamei do sertanejo universitário percebe esse fenômeno ele é a expressão de um fenômeno mais amplo que é a importância da renda da terra no desenvolvimento capitalista então o urbano foi ocupado por uma cultura de natureza agrária mas de natureza agrária que expressa essa valorização da cultura que nem é a do antigo sertanejo mas é que uma espécie de country from United States que vai dominando tudo e vai apresentando não mais o como é que chama assim um vamos pensar um almei sáter um aquele sertanejo do do pântano é então vem esse sistema moderno que mostra o seguinte que a expressão dessa decadência industrial e desse ascenso da riqueza agrária de natureza agrária uma grande parte do país exporta produtos agrícolas e minerais isso é o grosso da riqueza ver o percentual de crescimento da receita e da despesa diz muito pouco sem o risco de mistério o PIB cresceu oito ai que alegria eu digo não digo meus alunos depende cresceu no que vamos pegar assim o desagredado e o beneficiado serviço de agricultura e indústria se quiser crescer na agricultura nesse latifúndio horroroso expansão da fronteira agrícola crimes ecológicos assassinato de líderes sindicais Luan Santana caminhonetona mandando vara horroroso esse setanismo universitário esse mau gosto do cacete é péssimo é péssimo só a gente mal gostou musical que nasceu aqui na terra do Vila Lobo consumindo essa bugiganda de quinta categoria que está aí e essas atléticas fazem festa em cima disso isso é um horror tinha que ser fechado é um horror isso é um horror então eu quero dizer o seguinte expande cresce na agricultura o que está acontecendo com a indústria brasileira cai no mundo inteiro sabe como é que acontece com a manufatura nos Estados Unidos cresce ano atrás de ano quer saber dos estates vamos para os Estados Unidos vamos para a catedral na catedral o que acontece o processo de manufatura ele cresce e as multinacionais crescem fora remetem lucros e dividendos eles tem instrumento tributário para forçar o que o Trump disse esta semana olha aqui acabou a moleza quem não tiver as multinacionais que não tiver transferindo lucros e dividendos eu vou aumentar o tributo aqui não vai ter mole o Trump já anunciou lá é que está ocorrendo aquilo que a consciência burguesa inocente da Cepal dos keynesianos chama está ocorrendo uma desindustrialização olímpica é tão grave isso mas tão profundo que a participação da indústria da indústria da informação num produto que já foi revelado agora é menos de 10% é por isso que eu inciso que a Globo que é o principal partido político da Globizia como todos os partidos transmoralizados ela vincula como um módulo na televisão o agro é técnico o agro é bom o agro é tudo tem que acordar aquilo quando eu vi saudade com a minha no século passado todos os controladores pensaram na indústria ninguém mais pensa ou não pensa em finanças ou se vincular a algum latifúndio JPS latifúndio e ficar ouvindo o sertanejo universitário que é o gosto mais deteriorado que tem sobre a face da guerra porque o sertanejo universitário é o latifúndio do agronegócio ou o agronegócio é o latifúndio é o fazendeiro é a expansão da fronteira agrícola nesse último período o governo que fez a maior expansão da fronteira agrícola inédita foi o governo do presidente Dio cujo ministro da agricultura era a famosa Cátia Abreu ou a Cátia Nau do Céu a maior fronteira agrícola a expansão da fronteira agrícola do Brasil não tem para ser livre e a presidente Dio chegou no grupo de ser o governo que menos acertou o ser de terra menos a vida que o governo já tem recado os dados do ministério então o que eu quero te dizer aqui, cara essa universidade tal como está ela é indefensável as pessoas tem que entender isso a universidade tal como está é indefensável agora o que eu quero privatizar ela, jogar para torná-la mais colonizada não mas não vou defender isso que está aí isso não dá mais para defender então tem que colocar no contexto a universidade necessária e só podemos definir um projeto de universidade se tiver um projeto da revolução brasileira então não se trata mais de discutir a universidade mas discutir na revolução brasileira qual é o papel que nós vamos dar na universidade sabe por quê? porque a classe dominante já definiu qual é a posição do Brasil vou dar aqui o seguinte não vou me entender mais que eu quero dar esse dado para vocês eu vou pegar de 1995 a 2016 o que o Brasil exporta e o que ele importa então está dividido aqui em quatro setores alta tecnologia média alta tecnologia baixa tecnologia média média baixa e baixíssima tecnologia e o Brasil meu caro papo era visto por toda a dinamérica como se fosse um país industrial mesmo um país que está cada vez mais comum como um país agroexportador eu queria mina é isso alta tecnologia tem um fenômeno estranho aqui muito plástico dá para ver de 1995 até 2006 a balança de exportação de importação de alta tecnologia era 5, 6, 7 bilhões em 2006 começa a crescer 11, 14, 21, 18 em 2013 último ano da Dilma então 2014 né 30 bilhões negativos 30 bilhões sacou aí tu vai ver o seguinte e média o que está aqui nisso aqui é equipamentos de telecomunicações por exemplo instrumentos médicos hidrológicos de alta precisão etc tudo isso na vida cotidiana agora tu vai ver lá de média alta tecnologia equipamentos máquinas equipamentos mecânicos indústria doméstica produtos químicos etc o que aconteceu também tinha um comportamento aí de 10 12 etc e começou a subir chegou agora em 2013 a 61 bilhões negativo o Brasil não produz nada diga lá para os pedonistas e todos e nós da Argentina que na industrialização aqui se for o caralho porque é isso que se for entendeu aí tu vai ver o seguinte isso de média e alta tecnologia e alta tecnologia a balança comercial do Brasil é negativa sabe em quanto ali aqui teve ano que chegou quase a 80 milhões como é que o Brasil consegue superar o comercial ah fácil porque na gente passa a tecnologia que é madeira alimentos bebida tabaco textos couro calçado isso é tudo do soja aí cresce aí dá os 100 mil e aí fica o saldo negativo de pintão então o que o Brasil está fazendo soia produtos agrícolas e minerários isso é isso é isso então Luiz Fernando diga aí o Equador que aqui não há mais o orgulho industrial do inglês você foi não você foi esse é o ponto então não dá mais para definir o papel da universidade porque a universidade nesse contexto é marginal percebe e ainda aqui eu fui ver tem uma associação no Mato Grosso com todos os dados aqui você vai ser tudo no livro que o Valdiria eu estou organizando e foi ver o seguinte a implantação de soja para eróis e foram para o tribunal vou dar um exemplo aqui se eu achar que a associação vou dar um dado aqui olha o que que é a loucura da tecnologia a ProSoja no Mato Grosso liderou o movimento pelo fim do pagamento de eróis aos produtores de falta até 2012 2003 a Monsanto cobrava sabe o quanto a Monsanto cobrava dos agricultores o país pela comercialização da tecnologia transgênica 115 reais por hectare foram na justiça e agora pagam 96 reais e 50 centavos por hectare de soja produzido para produzir essa montanha de soja que está indo aqueles corredores aquilo do Brasil é pop o Brasil é do agro então paga tecnologia os agricultores pagam e os tribunais brasileiros deram em 115 baixaram para 96,50 o hectare então até a agricultura altamente dependente da ciência e tecnologia está tudo aqui igual a função com a Universidade do Misco desaparece dado que nós estamos num sistema mundial de produção do conhecimento que ele funciona assim e a periferia capitalista agora funciona precisamente selecionando força de trabalho e mandando para lá por isso que eu comecei aqui dizendo que foi um programa criminoso para a autonomia científica e tecnologia do Brasil um programa ciência sem fronteiras podia dar mais dados aqui o exército dos Estados Unidos está selecionando força de trabalho em São Paulo e a Universidade de Harvard também vocês sabem que a taxa de natalidade dos países centrais é muito baixa eles não produzem então eles tem que importar gente mas o exército dos Estados Unidos está fazendo um convênio com a Universidade Federal de Minas Gerais para promover anfíbios o exército dos Estados Unidos e destinou nada são 500 mil dólares mas 500 mil dólares nessa pobreza que vocês narraram aqui o sujeito é quase um oxigênio ele não vai morrer ele não vai morrer ele vai colocar o talento dele a serviço da produção de anfíbios para o exército quer dizer é o exército dos Estados Unidos é a Universidade de Harvard é um conjunto de instituições são as multinacionais e ainda é a fuga de céricos então esse é o primeiro ponto que nós temos que entender o primeiro ponto que nós estamos metindo no sistema mundial de produção do conhecimento que é o sistema capitalista não tem como sair dele segundo que aqui dentro tem uma burguesia que renunciou a qualquer disputa e o bordão da Globo o agro é tech o agro é pop o agro é tudo o agro é a riqueza do Brasil dá o tom da ideologia burguesa tal como ela professa aqui nós vamos ser meros exportadores de produtos agrícolas e minerais deu acabou e isso significa o fim da universidade isso significa sabe o que que a universidade vai continuar sendo essa universidade miserável que ela é é isso que explica em última instância o academicismo que tomou conta entre e